Não posso mais Te ver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido No radinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais me ver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido No radinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Descansa meus olhos Sossega minha boca Descansa meus olhos Descansa meus olhos Sossega minha boca Descansa meus olhos Descansa meus olhos Descansa meus olhos Descansa meus olhos A CIDADE NO BRASIL